olá gatinhos e gatinhas sejam bem vindos para mais um vídeo aqui no canal e gente hoje a gente vai reagir a lucas neto que é irmão do felipe neto felipe neto eu vou reagir a ele também porque eu não conheço esses dois aí e hoje ele ele tá comprando baby live e a gente vai ver o vídeo dele né vamos reagir a ele vamos ver como ele é gente meu deus eu levei um susto aqui tu as pessoas viram como ele gritou meu deus vou baixar até o volume aqui hoje a gente vai abrir vai abrir eu conheço os dois gente ele não para de chorar parece um neném Deus eu sou um neném tô chorando porque eu tô com fome cadê meu chocolate Gi é um brinquedo que são várias bonequinhas de neném é muito legal olha para esse vídeo aqui será que ele vai abrir um montão de bebelai tá ele não vai começar o vídeo nunca tem muita coisa aqui gente que marcha e o urso tem o urso que eu sou apaixonado também e também deve ter a marcha aqui dentro então se você começa o vídeo logo caramba não começa nunca não se inscreve aqui no canal agora seja muito bem-vindo se inscreve aqui no canal para você ver toda essa diversão que a gente traz aqui os brinquedos de baby alive de marcha o urso estão espalhados aqui dentro tá tudo misturado demora bastante para começar agora para testar e abrir e se divertir muito vamos começar agora a pegar os nossos brinquedos surpresa muito bem gente vou começar a balançar aqui o saco mágico graças a deus ele já vai começar a gente qual será que eu vou pegar um dois três e tá na minha mão baby alive eu tenho um monte de baby alive tomara que eu saiba mexer nesse baby live que faz sopa eu acho é um brinquedo para dar de comidinha para ela e agora é a sua vez agora é a sua vez é muito brinquedo gente pega o origi ele parece bem legal gostei dele começa a começar a começar a abrir esses brinquedos aqui para vocês terem uma ideia eu coloco vídeo aqui no meu canal novo todo dia sete horas da noite então pode voltar aqui amanhã sete horas da noite porque vai ter um vídeo novo tá ele não vai abrir não vamos abrir agora baby alive e marcha o urso graças a deus querido abre logo eu gostei dele só que ele demora para começar o vídeo ele começa ele fica enrolando olha só os nossos primeiros brinquedos eu já sei que é para dar like se inscrever essas coisas e gente deixa o like se inscreve aqui né para me ajudar aqui no canal parece eu enrolando aqui no vídeo agora para fazer papinha para ela comer será que ela come a papinha de verdade? claro né se vem papinha para fazer a boca está aberta então é para ela comer e depois a fraldinha vai fazer o cocôzinho dela vem até com fraldinha gente e vem duas vem duas fraldinhas que legal vem duas vem duas eu uso fralda ainda eu assumo vamos começar a fazer a papinha dela olha que parece que é com esse produto aqui a gente coloca isso olha tá vendo parece tempero de miojo tá vendo agora eu quero ver como é que isso vou pausar aqui um pouquinho né pessoal gente eu vou dar spoiler de um vídeo eu vou mostrar a minha bebê reborn gente isso mesmo eu vou mostrar a bebê reborn aqui no canal eu vou mostrar os meus bichinhos de pelúcia que no caso é muito mas gente o youtube ele está fazendo uma coisa muito estranha você tem que deixar o like para ele começar para vocês começarem a receber a receber Deus do céu para começar a receber os vídeos não tem que mais ativar tem que ativar o sininho das notificações só que tem que deixar o like também porque aí ele fala ah estão gostando do canal então eu vou mandar vídeo para ele se não deixarem o like ele não vai saber que vocês estão gostando então ele não manda gente então bora continuar reagindo porque tem muito vídeo por aí pela frente e o vídeo já está bem longo vai virar uma papinha a gente tem que pegar água colocar água vai papar está com fome querida vamos botar água aqui olha porque a neném está com fome está bom está bom de água e agora vamos mexer vamos mexer para ver se vira uma papinha mesmo gente essa é a graça dos meus vídeos porque a gente brinca com os brinquedos agora aqui na hora para ver se eles realmente funcionam e agora vamos ver se a papinha dela realmente funciona vai dá na boquinha dela ela está meio aguada parece suco de limão eu acho que vou botar água demais botei água demais deixa eu botar então já a outra papinha aqui olha está vendo Baby Alive vai comer duas papinhas juntas é está com fome mesmo ainda bem que tem duas fraldas né já entornei aqui eu acho que eu sou um péssimo exemplo para os meus filhos porque eu sou muito desastrado vamos botar aqui mexer bastante está virando papinha agora gostei dele está preparado para papar Baby Alive mexe bastante Baby Alive está com fome gente vamos ver o cheiro que tem essa papinha aqui olha eu acho que essa papinha aqui não é para ela comer não é para colocar na fralda e fingir que é cocô deve ter um cheiro bom peraí é então eu acho que é cocô eu acho que é para você pegar isso aqui e brincar de cocô olha está vendo é deve ser não é para ela papar não Baby Alive fez cocô cocô e verde pelo menos ela está comendo muito legume e verdura ela está fazendo esse totô verde só aqui no meu canal esse totô verde é um brinquedo e brinca de uma forma totalmente diferente mas se diverte muito né agora olha só tem a papinha dela vamos dar para ela comer olha o aviãozinho Baby Alive come vou pausar um pouquinho gente eu não sei se o áudio está muito bom né que vocês estejam escutando o vídeo mas eu vou estar falando como é o vídeo e vocês estão vendo também né ok gente gente agora paramos no take que ele está dando comida para a criança olha a cara dele olha a cara dele vamos continuar porque eu gostei do vídeo dele ele só enrola bastante um pouquinho está vendo obrigada mamãe uau uau mamãe o que ela é de verdade um abraço ela quer um abraço um abraço olha a água ela quer um beijinho ela quer beijinho filha eu sou uma mamãe de verdade está tudo bem está com bafo tem que escovar o dente Baby Alive eu já estou te abraçando querida não sei se você está percebendo estou com fome mas acabou de comer e está com fome vai ver a tua filha né Lucas quer comidinha toma toma comidinha ela rotou e pediu desculpa é educada viu querida toma então vai e agora se falar que está com fome vai ser bizarro o que ela falou não entendi estou com tanta sede sede está com sede toma mais o que ela vai não é possível não é possível como é que você está com fome querida acabou gente eu estou com eu estou assim ó gente eu acontece que eu quando eu estou olhando o vídeo eu presto muita 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 atenção no vídeo então eu não vou falar quase nada mas gente eu vou pular aqui um pouquinho o vídeo porque o vídeo está ficando entediante vou pular para cá vamos ver o que tem por aí e fez sopa de marcha eu acho que às vezes a minha imaginação vai um pouco longe demais muito bem gente isso daqui parece realmente ser a ambulância da marcha tá gente eu não estou aguentando eu quero pular para cá agora ai sério gente eu não tenho paciência eu gosto tipo de tudo rápido ai mostra e ponto é porque gente eu tenho um pânico tá de noite eu estou com sono eu tenho um pânico gente eu quero que as coisas vão rápido eu tenho isso tá vamos fazer foco muito bem gente eu acho que eu nunca mais vou precisar comprar fralda olha a quantidade de fralda que tem aqui vamos colocar uma fralda nele cadê ela e como é que vai sair agora consegui estragar o brinquedo já ela está engasgando engasgando? a minha filha não baby alive respira 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 saiu o cabelo saiu junto pelo menos ela está viva né isso é o que importa deixa eu dar essa aqui deixa ela gostar dá comidinha para ela isso isso é o que? carne? carne moída gente tá com carne moída para ela tá bom vai engasgar a bicha hoje mas é bom passar carne na pele olha porque deixa a pele mais lisa respira ai meu deus olha aqui olha a comida dele está aqui vai rúquio de novo cospe cospe a comida baby alive cospe cospe filha vai tá saindo tá saindo ai que nojo saiu que nojento eu acho que essa baby alive não tá com ah eu acho que eu tô brincando errado disso né então é isso gente chegamos no final do vídeo ai gente eu tô prestando muita atenção eu não tô falando nada parece que é um vídeo normal desculpa azul na cabeça e ai vem o urso pó 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 e pega uma e vai levar pra jantar e pega outra e pó e pó e pó o urso é malvado eu acho que eu tô brincando errado disso né então é isso gente chegamos no final do vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui gente acabou o vídeo e eu adorei ele só que ele enrola muito me desculpe mas ele enrola muito gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o like se inscreva e ative o sininho das notificações um beijo falou e fui gente